Ninguém é de ficar refreio, que ninguém é mais melhor Estamos aqui na G.O. 010 a 55 quilômetros de Ibianópolis até o momento 87 quilômetros de rodada Tem até uma clareada aí, cheguei aquele sereno mais cedo Mas parece que a chuva não pega mais não, espero O que você está vendo? Eu não vi não Eu não vi não, eu estava rolando com a pessoa E assim É isso que eu estou fazendo O BR no geral está boa, está toda desse jeito Tua irmã já acordou? Tomeu de novo? Tomeu de novo? É muito casal fingindo que se ama E muito só ter apaixonado Clamida perfeita o nosso jeito de amar O nosso desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito só ter apaixonado Clamida perfeita o nosso jeito de amar O nosso desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito só ter apaixonado Clamida perfeita o nosso jeito de amar O nosso desapegado Obrigada, gente, por quê? É muito fácil, né? É muito fácil É muito fácil Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ouvir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco com você E na madruga eu não parava de ligar Uma verdade que não quis ir até dentro A melhor sensação que eu já senti Ok, é a plana de ponta